Olá, boa noite a você que acompanha a TV Norte Tocantins, estamos chegando com mais uma edição do nosso Norte Entrevista. E desde o início das enchentes causadas por chuvas constantes, vários municípios tocantinenses estão sofrendo com a situação alarmante. Com as tempestades, os níveis dos rios subiram, alagando estradas e encobrindo praias, cachoeiras e portos utilizados por balsas. Famílias ficaram desabrigadas ou ilhadas, além de casas, plantações e carros que foram submersos. No estado de emergência, a Defesa Civil tem o seu trabalho redobrado. É por isso que a gente recebe hoje, pra falar sobre esse assunto, o Tenente Coronel Erisvaldo Alves, coordenador adjunto da Defesa Civil Estadual. Tenente Coronel Erisvaldo, muito boa noite, seja bem-vindo à TV Norte, à TV Norte, ao Norte Entrevista. E desde já, muito obrigado pela gentileza de estar aqui com a gente. Obrigado pelo convite, boa noite, Quintaneiro, boa noite a todos. Coronel, quantas pessoas estão desabrigadas no Tocantins neste momento, ou desalojadas? Qual é o número acima de mil pessoas? Como é que está essa situação? Essa situação teve início às vésperas do Natal. Então, a gente começou a perceber que havia um volume grande de chuvas e que começou a ter uma vazão muito grande das hidrelétricas. E a gente, a partir daí, a gente se preparou e colocou a Defesa Civil como um todo em alerta. Não só a estadual, as municipais também. Como era véspera de feriado, e é uma cultura aqui do Estado, havia muitas pessoas em chácaras, em acampamentos. Então, foi preciso, inicialmente, fazer uma ação de socorro para retirar essas pessoas do local. Foi muito bem feito, muito bem articulado pelas Defesas Civis Municipais. Eu queria até dar os parabéns. E pelas equipes do Corpo de Bombeiros. Posteriormente a esse primeiro momento, a gente começou a trabalhar a parte da assistência para aquelas pessoas que moravam realmente à beira do rio. Então, essas teriam que ser retiradas e teriam que ser levadas para um abrigo público, né? Ou, que são as desabrigadas, ou ser encaminhado para a casa de um parente, alguma situação, que são os desalojados. Então, somando todo esse grupo, aí a gente vai ter pouco mais de mil pessoas que foram impactadas. Mas a grande maioria foi nessa situação inicial, de se retirar porque estava lá, mas não era sua casa, depois foi para sua residência, passou o Natal, passou o Ano Novo, sem maiores transtornos. Esse grupo, que é desalojado e desabrigado, hoje a gente tem em torno de 400 pessoas nessa situação. Agora, pessoas afetadas, cidades afetadas até o momento, nós temos mais de quantos municípios afetados? E quais são aqueles que estão com mais dificuldades, Coronel? A gente está fazendo um monitoramento em 36 municípios, que ficam aí, municípios que são cortados, principalmente pelo rio Tocantins. Desses, São Miguel, lá no Bico do Papagaio, é realmente um município que tem o maior problema. É muito em virtude de ter um bairro lá, Bela Vista, a margem do rio Tocantins, que é muito baixo. Então, não é nem novidade para eles passarem sufoco quando o rio enche, pela situação do local onde eles vivem. Então, esse município é o único que tem uma área urbana que foi atingida e, por isso, o transtorno maior. Então, desses 36 municípios que a gente monitora, a maioria teve área rural atingida. Então, a quantidade de pessoas atingidas é bem menor. Lá em São Miguel, por ter conseguido atingir uma área urbana, a gente tem hoje em torno de mais de 200 pessoas realmente impactadas, que foi preciso um trabalho da Defesa Civil Municipal junto com a Estadual, para retirar essas pessoas, levar para um local. Hoje estão em escolas, há duas escolas lá no município, onde essas pessoas estão realmente abrigadas. E, a partir daí, é todo aquele suporte, alimentação, local para ficar, e isso está sendo dado, porque é a única área urbana que foi atingida, realmente foi lá em São Miguel. Agora, o senhor coloca que esse município já, a margem do rio, já tem costume do rio subir, mas esse ano parece que subiu mais. Nós estamos tendo mais chuvas nas cabeceiras, nos rios. Qual que é a indicação da Defesa Civil? No período, não é normal essa quantidade de chuva tão grande nesse período, né? Tanto é que, historicamente, a gente não tem muito problema em dezembro. Geralmente, a gente se preparava, e era corriqueiro acontecer lá nesse bairro, bairro Bela Vista, por volta de final de fevereiro, começo de março. O que aconteceu? E aí, a metodologia explica isso. A questão do Laninha acabou empurrando as chuvas que, nessa época, seriam ali em São Paulo. São Paulo já não está tendo tanto problema de alagamento esse ano, porque os chamados rios flutuantes foram deslocados e hoje estão em cima do Tocantins, o que não é normal. Porém, com esse evento do Laninha, aconteceu essa situação e acabou fazendo com que essa emergência, que até acaba ocorrendo com frequência, ocorresse um período bem diferente de anos anteriores. Coronel, fake news pipocaram aí nas redes sociais de que as nossas hidrelétricas estariam aí causando esse alagamento no Estado todo, e que abriram as comportas do Peixe, da hidrelétrica Luiz Eduardo e do Estreito, e aí que era um perigo. Quer dizer, existe uma relação de forma direta desses alagamentos com as hidrelétricas, com essas comportas das hidrelétricas? Explica para a gente. Não existe, Kitanile. Na verdade, se a gente for considerar a barragem em si, ela até nos auxilia nessa questão do monitoramento. Hoje, a Defesa Civil Estadual e as municipais têm um contato direto com os representantes dessas barragens e somos informados diariamente da vazão de cada barragem dessa. São Salvador, Peixe, Lajeado, Estreito. E isso nos ajuda, inclusive, a nos antecipar o problema. A questão da barragem, a existência dela, as barragens aqui do Estado, as hidrelétricas, elas não trabalham no sistema de reservatório, igual muitas barragens grandes no Brasil funcionam. Então, a quantidade de chuva amontante dessa barragem vai ser a quantidade de água, o aumento de água que vai chegar a Jusante. porque, como ela não funciona como reservatório, se tem muita água em cima, ela vai aumentar a vazão e essa água vai passar. Mas, se ela não existisse, também aconteceria isso. Então, uma das maiores cheias do Estado, o pessoal fala, eu não vivi década de 80 e não existiam as barragens nessa época. Então, ela não é a responsável por isso e até nos auxilia na prevenção e preparação para responder a esse desastre. Ou seja, ela é simplesmente um local de passagem onde segura um pouco da água ali, mas ela, como o senhor colocou, ela não trabalha como reservatório de água, que seria um perigo, né? Exatamente. Então, como acontecem esses reservatórios de dejetos que a gente vê aí acontecendo aí, desabamento, derrubando tudo, né? Exatamente, exatamente. Então, é uma estrutura muito segura, né? E a gente sabe que existem essas fake news. Anos anteriores, acho que há uns dois anos atrás, mas tivemos relato em Tocantina, né? A população assustada, correndo, com medo, por causa de um fake news. Mas o risco de um rompimento de uma barragem dessa é mínimo. E é monitorado o tempo todo e a gente vai acompanhando. Se houvesse realmente esse risco, a primeira instituição a fazer o alerta seria a defesa civil. Tá certo. Muito bem. Coronel, os alagamentos são causados pelas chuvas, né? Ou seja, desastres naturais. Existem ações que buscam diminuir ou limitar aí os impactos desses desastres aqui no Tocantins para a população? Existe. Aqui no Tocantins, a questão de alagamento, de enchente, não é nenhuma... Como é que a gente pode colocar? Algo específico só do Tocantins. É uma coisa nacional. Todos os estados passam por isso, né? Porque a população, muitas vezes, reside em área de risco. Então, os municípios fazem, principalmente, o mapeamento. Porque a gente sabe que retirar a população daquele local, muitas vezes, não é tão simples. A gente acompanha os municípios e muitos relatam que fazem trabalho para tentar retirar a família daquele local e levar para uma outra residência, em uma outra área mais afastada. Porém, muitas vezes, o cidadão diz, não, a área vai ser mais ruim. Aqui eu consigo plantar, lá eu não consigo. E aí, o próprio cidadão, às vezes, não sai daquele local. Isso não exime a defesa civil também de se preparar. Então, todas as defensivas municipais já têm essas áreas mapeadas e já fazem um plano para, se acontecer um alagamento, o que ele vai fazer com essa população? Para onde vai levar? Como que vai acomodar essa população? Tem alimentação para ela? Que é o que está acontecendo hoje em São Miguel. Então, o município sabe que é uma área de risco. E aí, sendo avisado de que vai haver o alagamento, ele alerta a população, prepara o local para receber, disponibiliza transporte para carregar o material, o material da população, para também não perder. E dá essa primeira resposta para evitar, principalmente, perda de vidas humanas. Quando a gente fala em defesa civil, a defesa civil é um sistema. Existe a defesa civil nacional, existem as defesas civis estaduais e as municipais. E sobre esse assunto, a gente conversa depois do intervalo. Vamos falar a respeito aí de como é feito esse trabalho total da defesa civil, como coropou para a gente o Tenente Coronel Elisvaldo. Tenente Coronel Alves, não é? A gente volta em instantes com você depois do intervalo. É rapidinho. Até já. Tchau. 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 O Norte em Entrevista E a gente está conversando aqui nesse momento com o Coronel, Tenente Coronel Alves Que é superintendente aí de Junto da Defesa Civil no Estado E a gente falava sobre esse mapeamento das áreas de riscos que os municípios fazem E aí a gente começou a abordar a respeito dessa relação da defesa civil Ela é nacional, municipal, estadual Como é que é feito esse entrelamento das defesas? Perfeito A defesa civil, quando a gente fala em defesa civil Muita gente até acha que defesa civil é o cidadão que está com o colete E não é A defesa civil é um sistema É um conjunto de ações Então qualquer um que faz uma ação de defesa civil Ele é defesa civil Então existe o sistema nacional Que é formado por todas as instituições e órgãos federais O estadual Pelas instituições e órgãos estaduais E o sistema municipal Que é as instituições de cada município Não existe subordinação nenhuma entre as municipais e a estadual Ou a estadual e a nacional O que existe é um trabalho integrado Então quando a gente vê uma ação de resposta Dentro das fases da defesa civil Essa ação que a gente está fazendo agora é a resposta Há três ações básicas que a gente tem que se preocupar Primeiro momento, socorro E como eu já citei Foi feito inicialmente com a retirada das pessoas Evitando que tivéssemos perda de vida humana Por exemplo A assistência Que é a partir do momento que você retira essa população Tem que levar para um local seguro Fazer as ações humanitárias Dar condições realmente dignas para as pessoas passarem Aquele período ali E restabelecimento O que é o restabelecimento? São retornar com serviços essenciais Muitas vezes um desastre Não é o que aconteceu no Tocantins Mas você tem Perda de energia elétrica Você tem A paralisação Do suporte de água potável Você tem obstrução de vias Então são situações que tem que ser resolvido A curto prazo Como eu citei No caso do Tocantins A gente teve A maioria das áreas foram rurais Então essa questão do reestabelecimento Não foi tão fragante Agora A assistência É a que realmente está Tomando a maior Que conta com a maior necessidade Então Como é um sistema Os órgãos municipais Eles têm que dar a primeira resposta A defesa civil municipal Ela tem que estar articulada com a saúde do município Com a assistência social do município Com a infraestrutura do município Às vezes precisa de um trator De um caminhão Para levar a mudança Então Isso é feito a nível local Do município Se ainda assim Ela não der conta De responder Aí ela pede o apoio A nível estadual Que é o que aconteceu Por exemplo Em São Miguel A gente está apoiando lá As setas Está levando cesta básica O bombeiro está lá Ajudando a retirar pessoas E se mesmo assim Ainda não for possível Que não é o que aconteceu No momento Aqui no Tocantins É pedido um apoio nacional A gente tem hoje O caso Principalmente da Bahia Que realmente está Uma situação muito complicada lá Então o sistema Ele é independente Mas ele é integrado Isso Falando nessa integração Nós temos aqui Coronel Uma das maiores bacias hidrográficas Do país A gente sabe disso É muita água Existe um mapeamento Nessa nossa bacia hidrográfica Essa bacia que corta Todo o estado Para vocês terem aí Sempre Bem antes A antecipação Porque a gente sabe Que evitar um desastre É complicado Mas pelo menos Para amenizar as situações Sim A gente tem hoje Um contato muito próximo Com Os representantes Das hidroelétricas E a gente trabalha Em conjunto com a SEMAR Porque Quando a gente fala Em hidroelétrica A gente está falando Principalmente no Rio Tocantins Mas a gente tem Um outro grande rio Que é o Araguaia Também Tem populações Indígenas Que moram na ilha Do Bananal Que podem ser afetadas A SEMAR Também faz um monitoramento Do recurso hídrico No estado Então Havendo essa demanda Também a gente É alertado Por esse órgão Porque ela Acaba acompanhando Essa situação Também Estamos em contato Permanente Com a ANA Agência Nacional De Águas Havendo um alerta Nesse sentido A gente também É avisado Então É uma rede De monitoramento Que fica acompanhando O tempo todo E havendo Um alerta A gente começa A atuar O senhor falou Do Rio Araguaia E nós temos Várias cidades Que ficam assim A beira do Araguaia Também No caso De Araguacema Entre outras O Rio Araguaia Está tranquilo Nesse momento De chuvas Como é que está A situação Do Rio Araguaia Também está Sendo monitorado A gente sabe Que o volume De água De chuva Realmente foi Muito grande Por exemplo O Corpo de Bombeiros Enviou a equipe Essa semana Para Formoso Do Araguaia Para fazer um trabalho Lá junto A defesa civil Do município Que está acompanhando Como o nível Do Rio está Bem alto Se houver Uma chuva grande Aí vai começar A ter problema Também Lá no Rio Araguaia Para Precisar retirar Pessoas Então já foi Preparado Já foi definido Se houver necessidade Para onde Vai ser deslocado Esse pessoal E semana que vem Vai uma outra equipe Do bombeiro Acompanhar Também Formoso Caseara Também já fez Contato com a gente Dizendo que está Acompanhando Se aumentar Mais um pouco Vai ter que tomar Alguma ação Nesse momento Para resumir Em torno do Rio Araguaia Os municípios As defesas civiles Estão acompanhando Estão acompanhando Mas já preparado Para atuar Caso seja necessário Coronel No estado Nós temos Políticas Públicas De combate A ocupação De áreas Ambientalmente Vulneráveis De risco E que promova A realocação Dessa população Residente Nessas áreas A política Nacional De defesa Civil Tem que conversar Com as outras Políticas Públicas Mas quando a gente Fala nessa questão De onde O cidadão pode Residir ou não A gente entra Numa questão Demográfica Muitas vezes De plano diretor Que é muito Como que eu posso Colocar É muito Município Essa tratativa O que que a gente Pode fazer Até a lei De defesa Civil Fala isso Que a defesa Civil do município Deve Ter os planos De contingência Para responder Caso haja Problemas Nessas áreas De risco Agora Dizer onde Pode morar Ou não Vai depender Muito da Política Municipal Do plano Diretor Do município Se ele Vai permitir Ou não Que populações Residam ali Mas a defesa Civil faz Um alerta Essa área De risco Exatamente Então aí a gente Não pode fugir Da nossa responsabilidade Que é Manter o monitoramento Adestrar aquela População Para que se houver O risco Ela saia De imediato E se ocorrer Da assistência Necessária Agora dizer Que ela pode Ou não Morar ali Acaba não sendo Muito Da responsabilidade Do estado É muito A questão Do município Coronel Vídeos Pipocaram Nas redes sociais De pessoas Nas fazendas Os gados Com água Até no pescoço Ali As pessoas Ajudando Aqueles vaqueiros Eu queria saber Do senhor Aquilo ali é um trabalho Claro Que são de pessoas Que vivem Nas fazendas Nos sítios Mas existe a participação Ou colaboração Da sociedade civil Para com a defesa Civil Para com esses trabalhos A sociedade ajuda Ajuda a monitorar Como é que é feito Existe uma colaboração A gente sempre busca Nessa parceria Os comitês De uma forma geral Sempre que É deflagrado Um desastre Como esse A gente consegue Ter um apoio Muito afetivo Da sociedade civil E aí Vai depender muito Do tamanho Do desastre Por exemplo Aqui no Tocantins Hoje Nessa situação De termos em torno De 400 pessoas Atingidas A capacidade De resposta Do poder público Ainda é suficiente Mas se a gente pega Por exemplo A Bahia Realmente Se esgotou A capacidade de resposta Então quando a sociedade Organizada chega Ela chega Muito forte Também Para colaborar Principalmente Na questão Assistência Da assistência Da população Nessa situação De ter que retirar Gado Algo do tipo O cidadão Acaba contando mais Com as forças De segurança Muitas vezes O bombeiro Vai lá A defesa civil Municipal Porque é um trabalho Mais técnico No segundo momento Havendo a necessidade De deslocar Essa população Aí precisamos De água potável De alimentação De cobertor E aí muitas vezes Não há dentro Da capacidade local Do poder público De suprir isso tudo Aí o apoio Da sociedade Organizada É muito importante Muito bem Nós vamos ficando Por aqui Agradecendo O tenente Coronel Alves Que é Superintendente Adjunto aí Da defesa civil Do estado Muito obrigado Pela presença Do senhor aqui Obrigado Quintanilha Obrigado a todos E a defesa civil Estadual O sistema De defesa civil Está à disposição Que esses anos A gente está disponível Muito bem Ficamos por aqui Com o Norte Entrevista E até a próxima edição Boa noite Até lá Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto